Quero compartilhar agora com vocês esse casamento que eu fiz lá em Recife, foi muito legal. Tava lá, né, os noivos se arrumaram num hotel, que é comum, e lá no hotel tinha muita gente, eu não tive tempo pra conversar com a noiva, pra fazer as perguntas que eu gosto de fazer durante o making-off. Então, eu fui, tava com ela, quando eu vi que tava muita gente, fotografia, bob e tudo, saí um pouquinho, fui lá no noivo. Lá no noivo tava mais tranquilo, tava o avô, o irmão, o pai e ele. Então, eu falei, opa, aqui eu vou conseguir criar alguma coisa. Dá uma olhada no que a gente construiu. Só felicidade deles, que eles sejam muito parceiros. É, obrigado. Isso é importante. Isso aqui é a coisa mais importante que tem que ter. Porque parceria pra tudo. Compreensão, tem momentos bons, momentos difíceis, mas vai em frente. Sempre vai ter dificuldade. A vida é assim. Não tem jeito. Agora, papai, quem pode dizer alguma coisa? É. Por favor. O que você tem que me dizer? Me dizer qual é o segredo. De um casamento pra vida toda. Eita, eu já tô com 63 anos. E? É. O segredo é o quê? Paciência. Tolerância mesmo, paciência. Tolerância. Eu já fui avisado. O problema vai ser... O problema vai ser de toda essa paciência aí. Toda essa tolerância. Vai dar esse aí. É possível. É possível. Vamos embora? Lembra, gente, que eu falo que todo filme ele precisa trazer uma mensagem? Então, quando a gente tem um avô falando, isso tá trazendo o quê? É uma mensagem pro futuro, pra eles. Faz sentido a nossa direção. Uma direção servindo a história. Então, beleza. Na noiva, eu não consegui fazer no make-off. Ah, Jeff, e aí? O que você faz? Olha lá. Passou o casamento. Tava com eles. Levei eles na frente da igreja lá em Recife. Lá no centro. Da terceira ordem. O nome da igreja. É uma igreja muito bonita, por sinal. Tava com eles lá na frente. Eu cheguei. Marcela, Lucas, vem cá. Olha só. Como vocês estão se sentindo? E aí, ela fala, né? Ah, eu tava me sentindo... Ele fala, na parte dos votos dela, eu tava tranquila, porque eu já tinha lido o meu. Então, eu pude curtir mais. Ela fala, ah, eu me emocionei muito quando ele falou da minha família. E aí, eu viro pra eles e falo o seguinte. Olha só. Vocês conseguem materializar esse sentimento que vocês estão sentindo um pelo outro? Vocês conseguem demonstrar? Eu não vou pedir beijo. Não vou pedir um abraço. Eu só quero que vocês pensem nisso. Ou seja, consciência do quê? Do sentimento. Olha lá. Eu quero que vocês pensem nesse sentimento que você tava sentindo quando ele tava falando da sua família. Tá bom? E demonstra isso. Demonstra esse carinho pra eles. Eu tô aqui do lado. É só isso. Uma coisa por vez. Não perde muitas coisas. Uma coisa por vez. Me afastei. Dá uma olhada no que a gente construiu baseado nessas perguntas. O que vocês sentiram no lado dos votos? Como é que vocês estavam? Quando ela tava falando em votos dela, eu tava tranquilo. Porque eu já tinha feito em cruz. Eu tinha um impacto. Eu tinha um dia. Eu podia rir cada palavra. E eu fiquei muito emocionada quando ele falou da minha família. Eu fiquei muito feliz. Tenta de alguma forma pegar esses sentimentos que vocês sentiram e demonstrar. Do jeito que vocês quiserem. Eu vou pro outro. Eu não vou te pedir pra dar um beijo e dar um abraço. Não. Tenta demonstrar o que vocês estão sentindo pelo outro. Tá bom? Aí eu vou estar aqui do lado. Eu vou te pedir pra dar um beijo e dar um beijo. E aí eu vou te pedir pra dar um beijo e dar um beijo. E aí eu vou te pedir pra dar um beijo e dar um beijo e dar um beijo. Gente, muitas pessoas esperam ter duas, três, quatro horas para fazer Isso a gente fez em aproximadamente sete minutos, acredita? Então, como que você faz? Olha só, como que eu faço? Terminou a cerimônia, sempre vai ter ali um tempinho para a sessão fotográfica, sessão do vídeo Geralmente o pessoal do vídeo faz o que? O fotógrafo está fotografando e o pessoal do vídeo fica atrás filmando o que ele está fazendo O que eu gosto de fazer, tá? Eu sempre chego para o fotógrafo e falo Olha, mano, pode fazer suas fotos primeiro, fica tranquilo Converse com a cerimonolista, quanto tempo a gente tem? Ela fala, a gente tem meia hora Eu falei, beleza, eu preciso de dez minutos com os noivos Se o cara, se o fotógrafo quiser ficar vinte minutos, tranquilo Ele faz os vinte minutos dele e eu só falo, ó, preciso de dez minutos com os noivos Terminou, eu chego para o fotógrafo e falo, mano, olha só, conseguiu fazer suas fotos? Beleza, tal, tal, tal Eu falei, ó, se quiser fotografar agora, não tem problema, pode fotografar Eu só vou te pedir uma coisa No momento que eu estiver conversando com ele, eu falo no canto sem que o casal veja, de preferência No momento que eu estiver conversando com ele, procura não fotografar por conta do barulho do clique E durante as cenas, quando as cenas estiverem acontecendo, não usa flash E nem se ele estiver com LED para não ficar mexendo luz fixa e sem flash Mas se ele quiser fotografar, tudo bem Então eu oriento o fotógrafo Geralmente eles não fazem, por quê? Porque eu já sei de vinte minutos para ele E naqueles vinte minutos eu não atrapalhei, eu fui gentil, eu ajudei no que ele precisava Então existe uma reciprocidade de ambos os lados, tá legal? E daí eu vou, fiz, então, o que a gente precisa é estar seguro Beleza, eu estou aqui com o casal, o que eu quero construir agora? Quais são as perguntas que eu vou fazer? Primeiro, sentimento E aí, como é que ele está, Jeff? Eu entendi, mas por onde você começa? Bora lá Primeiro passo, olhou Isso em termos de sentimento, você já sabe como é que faz Procura o sentimento, o que eles estavam sentindo Para gerar esse sentimento, se esse sentimento vai transformar em uma atitude Se for um toque na mão, um beijo, um carinho, é isso que a gente vai fazer Agora, em termos de... Como é que a gente vai registrar isso? Tudo começa com a composição Chegou num local, você vai olhar para o local Cara, essa rua aqui, olha que legal essa fotografia Os noivos vão ficar aqui Então você define a sua composição primeiro Certo? Defina a composição Noivo, vem cá, fica aqui por gentileza Noivo, vem aqui por favor Fica aqui desse lado Definiu sua fotografia, você faz a direção Tá bom? Isso vem do cinema, que se chama blocking O que é blocking? É quando a gente constrói toda a iluminação E os atores, eles têm literalmente marcado a posição Ó, você vai sair daqui para essa janela Você só pode vir até aqui Isso se chama blocking Que é definir o local Então tudo começa com blocking Ok? Pensou, definiu Depois disso a iluminação vem A iluminação vem para servir a nossa composição e a nossa história Tá legal? Extremamente importante isso Definiu o seu blocking Por quê? Porque isso você vai definir a lente A escolha da lente que você vai usar Se vai ter movimento ou não Entendeu? Então tudo isso servindo a história E aí a gente vai Definir a minha composição Definir o meu frame Definir a minha fotografia Agora eu vou partir para o sentimento E tudo que eu falei aqui, gente Não se aplica apenas ao vídeo Fotografia é a mesma coisa Dá uma olhada nesses frames Que eu te falei desse casamento Não dariam boas fotografia Boas fotografia Entendeu? Então é a gente ter essa habilidade De em pouco tempo Que seja de 5 a 10 minutos Conseguir desenvolver Extrair o sentimento verdadeiro de um casal Eu pedi beijo para eles? Não Eu pedi carinho? Não Mas como eu provoquei Como eu estimulei o sentimento Esse sentimento gerou esse carinho E isso é uma direção com o sentimento Tá bom? Vamos para o próximo caso Eu vou trazer mais casamentos Para você entender melhor esse conceito Um, 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 um Um, um, um Um, 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 um Um, 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 um